Olá pessoal, estou fazendo mais um vídeo aqui, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o revestimento edificado. Eu vou mostrar primeiro como é que a gente fez a medida aqui, como aqui a gente vai fazer, vai colocar uma partilha. Então eu fiz a marcação aqui, depois eu vou colocar aí para vocês como é que eu fiz a marcação, mostrando. Está vendo aqui essas linhas, a gente tirou o nível, a pia vai pegar aqui, bem aqui, aí vai ter esse roda-pia aqui e logo em cima do roda-pia vai ter a faixa da partilha. Então eu fiz essa marcação aqui, um nível aqui, um banheiro todo, para poder ter uma fórmula de oficiação, mostrando, para colocar a partilha. Que vai ser essa partilha aqui, aí eu vou explicar para vocês porque vai ficar assim. Então a gente começou, colocou a régua aqui e começou daqui para cima, para poder a partilha ficar nessa altura, por causa da pia que vai vir aqui. Aqui vai ter uma pia, aí depois vai ter um roda-pia e a partilha vai pegar em cima da roda-pia, para o espelho vir e não tampar a partilha. Então é por isso que a gente começou aqui. Então deu um recorte aqui e vai dar outro lá em cima, do mesmo tamanho que deu embaixo. Aí eu queria que vocês vejam como é que eu coloco a primeira pedra para poder ficar bem certinho. Dá uma focada aqui. A primeira pedra eu coloco sempre no nível, no prumo. Porque o que acontece? A parede aqui, como ela já estava pronta, não sei se vocês conseguem ver aqui, a gente fez a raspagem. Então tem alguma barriga, tem alguma coisa. Então a gente coloca a primeira pedra no prumo e vai seguindo as outras com a régua, para poder ficar bem certinho. Então a gente fez isso aí. E outro macete que eu vou mostrar para vocês é a forma de assentar a pedra. Eu sempre assento do fundo primeiro e depois da lateral. Porque se vocês olhem aí, está vendo? Você não vê o defeito do corte da pedra antes que fez o corte. Olha lá, agora olha a diferença daqui. Aqui a gente deixou assim para mostrar para vocês, mas aqui vai ter um... Mostra aqui em cima aqui. Aqui vai ter um espelho, então não vai aparecer. Olha a diferença vindo ali e vindo daqui. Quando você chega daqui, dá uma aparência melhor e fica mais certinho. Então você rejunta, fica bacaninha. Então a gente faz isso aí. Você pode prestar atenção todas as primeiras pedras, estão tudo no prumo. Então a gente coloca a primeira no prumo e depois vai seguindo com a régua. Então a parede toda fica certinha. Esse é um dos mais acertos que eu queria colocar para vocês. A gente, como é que esse revestimento que a gente ficar, ele tem um pouquinho de defeito, a gente usou o nivelador. Aí outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que a gente, quando acenta a pedra, já deixa o nivelador já colocado. Porque na hora que vir a próxima, já fica mais fácil. A gente não precisa ficar facilitando para poder instalar o nivelador. Aí eu vou mostrar para vocês como é que esse negócio sai, porque ele sai muito fácil. Eu vou mostrar para vocês. Tem muita gente que pergunta como é que tira isso aqui. É facinho você fazer assim. Viu? Não fica nem nada aqui. É facinho de tirar esse nivelador. Viu? Facinho. Então é uma ferramenta muito prática. Então ajuda bastante o profissional da obra. Então você sabendo usar, fica muito bem feito o serviço. Ajuda bastante, como eu mostrei no revestimento, que ele está um pouco torto. Então é isso aí. Eu gostaria que você deixasse um like aí, inscreva-se no canal e desse uma força para nós aí. Valeu, gente. Fiquem na paz e até mais. Deus abençoe.